Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje Operação desencadeada pelas Forças de Segurança e pelo Ministério Público Estadual Combate a entrada de produtos ilícitos em unidades prisionais do Estado Golpe deixa o homem em Governador Valadares sem carro Vítima chegou a fazer depósitos em conta Mas quando descobriu, já era tarde demais Ainda na cidade, os radares do perímetro urbano da BR-116 Em poucos metros, o limite de velocidade é reduzido E o MG Record também vai falar da vacinação das escolas da rede municipal na cidade de Timóteo, no Vale do Aço Agora no MG Record pela TV Aberta e também no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste MG Record